Tô com o mundo pra te ver Pois o meu caso é com você Solidão, estou fora de questão Aperto o passo pra te ver Com medo grande de perder Solidão, estou fora de questão Eu vou levando como leva a vida Sem perceber o rumo ou direção Tô empurrando tudo pra barriga O que me der um pouco de emoção Ninguém se importa se estou vivo ou morto A minha meta é sobreviver Contando as horas que estou no sufoco Preciso espaço assim que eu possa ver Solidão, solidão Solidão, fora de questão Solidão, solidão Solidão, fora de questão Solidão, solidão Tô com o mundo pra te ver Pois o meu caso é com você Solidão, está fora de questão Aperto o passo pra te ver O medo é grande de perder Solidão, está fora de questão Solidão Solidão Solidão, fora de questão Solidão Solidão Solidão, fora de questão Solidão, está fora de questão Solidão, está fora de questão Solidão 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 Solidão, está fora de questão Solidão Solidão, solidão Solidão, está fora de questão Solidão, está fora de questão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto